Bom, só antes de você assistir esse vídeo, um recadinho rápido aqui. Você sabia que é possível você fazer uma grana divulgando vídeos como esse que você vai assistir aqui agora? Exatamente isso. Tem pessoas, inclusive, que fazem mais de 6 mil reais por mês fazendo exatamente isso. Compartilhando os meus conteúdos gratuitos. Isso faz sentido para você? Se sim, clica no link aqui da descrição e veja todos os detalhes. Agora, fique aí com o vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha cita. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Amém. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que eu preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Bom, só antes de você assistir esse vídeo, um recadinho rápido aqui. Você sabia que é possível você fazer uma grana divulgando vídeos como esse que você vai assistir aqui agora? Exatamente isso. Tem pessoas, inclusive, que fazem mais de R$ 6 mil por mês fazendo exatamente isso. Compartilhando os meus conteúdos gratuitos. Isso faz sentido para você? Se sim, clica no link aqui da descrição e veja todos os detalhes. Agora, fiquei com o vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo que eu me proponho a fazer dá certo. E tudo que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu tenho todo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que eu preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu tenho todo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que eu preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Bom, só antes de você assistir esse vídeo, um recadinho rápido aqui. Você sabia que é possível você fazer uma grana divulgando vídeos como esse que você vai assistir aqui agora? Exatamente isso. Tem pessoas, inclusive, que fazem mais de 6 mil reais por mês fazendo exatamente isso. Compartilhando os meus conteúdos gratuitos. Isso faz sentido para você? Se sim, clica no link aqui da descrição e veja todos os detalhes. Agora, fique aí com o vídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Pai, eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. E eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que eu preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. E eu atrai prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atrai prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que eu preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que eu preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. E eu atrai prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. E tudo o que eu toco vira ouro. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Amém. Oito. Sete. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Não irá atrapalhar a ninguém. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. Oito. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Seis. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Sete. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que eu preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso. Bom, só antes de você assistir esse vídeo, um recadinho rápido aqui. Você sabia que é possível você fazer uma grana divulgando vídeos como esse que você vai assistir aqui agora? Exatamente isso. Tem pessoas, inclusive, que fazem mais de 6 mil reais por mês fazendo exatamente isso. Compartilhando os meus conteúdos gratuitos. Isso faz sentido para você? Se sim, clica no link aqui da descrição e veja todos os detalhes. Agora, fiquei com o vídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha vida. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Bom, só antes de você assistir esse vídeo, um recadinho rápido aqui. Você sabia que é possível você fazer uma grana divulgando vídeos como esse que você vai assistir aqui agora? Exatamente isso. Tem pessoas, inclusive, que fazem mais de R$6.000 por mês fazendo exatamente isso. Compartilhando os meus conteúdos gratuitos. Isso faz sentido para você? Se sim, clica no link aqui da descrição e veja todos os detalhes. Agora, fiquei com o vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha vida. Há dinheiro em abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos, minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que eu preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. E eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo. E tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que eu preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Amém. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Tudo o que eu toco vira ouro. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que eu preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que eu toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que eu preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu tenho todo o tipo porque sou merecedor. Bom, só antes de você assistir esse vídeo, um recadinho rápido aqui. Você sabia que é possível você fazer uma grana divulgando vídeos como esse que você vai assistir aqui agora? Exatamente isso. Tem pessoas, inclusive, que fazem mais de 6 mil reais por mês fazendo exatamente isso. Compartilhando os meus conteúdos gratuitos. Isso faz sentido para você? Se sim, clica no link aqui da descrição e veja todos os detalhes. Agora, fiquei com o vídeo. O que você vai assistir esse vídeo? Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas a minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Há dinheiro em abundância para todos. Minha prosperidade não irá atrapalhar a ninguém. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Tudo o que me proponho a fazer dá certo e tudo o que o toco vira ouro. Eu tenho todo o potencial para ganhar dinheiro e acumular fortuna. O dinheiro me dá os recursos para ajudar muito mais pessoas à minha volta. Eu ganho todo o dinheiro que preciso para custear as minhas despesas e ainda sobra para fazer doações. Eu mereço toda a riqueza e prosperidade que eu posso imaginar. Eu sou capaz de administrar minhas finanças com sucesso para alcançar a riqueza. O dinheiro flui para mim de forma que eu possa usufruir de todas as coisas boas da vida. Eu posso seguir minha paixão e enriquecer ao mesmo tempo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida.